Fala aí gente, tudo bom? Eu sou o Hades, estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje eu quero gravar um vídeo mais ou menos nesse formato aqui, que eu quero bater um papo com vocês sobre The Last of Us, sobre Lacrations, sobre assuntos do universo e tudo mais do jogo. Eu tô vendo bastante gente falar sobre isso, então eu decidi comentar um pouquinho sobre isso. Eu acabei de zerar o jogo, né? Eu não recebi o jogo antes, então eu comecei a jogar ele bem ali, na hora que ele saiu aqui, foi liberado. Eu comecei a jogar e zerei praticamente faz uma hora atrás e tô gravando esse vídeo, tá? Eu não fiz 100% do jogo, eu usei o jogo mais ou menos em 20 horas aí, não fazendo esse 100%, então é um jogo relativamente longo e eu acho que se você fizer os 100%, se você tentar fazer tudo ou explorar bastante mais do que eu explorei, umas 25 horas, 27 horas o jogo vai durar, tá? É um jogo bem grande e é um jogo que tá dando uma certa forma, dando o que falar na internet, né? Tem gente gostando, tem gente odiando e tem pessoas odiando sem jogar o jogo. Que odiando sem jogar o jogo é basicamente muita coisa que acontece aí, direto na internet. E tipo assim, assim que ele liberou o jogo no Metacritic, velho, as notas do jogo já estavam, tipo... Era um monte de nego dando zero, um, dois... Que você vê que, tipo, o cara não jogou o jogo, não deu tempo dele jogar o jogo. Ah, mas tem gente que mora na Nova Zelândia, tem gente que recebeu antes, que loja recebe antes. Tá, cara, mas a grande maioria ali eu duvido que tenha tudo recebido o jogo antes. Eu duvido que todo mundo foi honesto o suficiente pra chegar lá e dar uma review tendo recebido o jogo antes. É óbvio que não. Metacritic é algo complicado quando se envolve nota de usuário e jogo exclusivo. Tanto de Xbox, tanto quanto PC ou PS4, principalmente Xbox, PS4, né? Não tem como você levar muito a sério notas de usuário. Nem notas em geral, né? Eu costumo dizer que... Tudo bem, você vê a nota do jogo, dá pra você ter mais ou menos uma noção se ele tende a ser um jogo de alto padrão ou não. Mas se você não tem condição de sair comprando o jogo pra testar por si próprio, leia reviews. Não vejam só notas. Leiam. Porque às vezes, o cara que tá fazendo análise, acha que, sei lá... Ah, o jogo tem um céu muito azul. Isso é legal. Quanto outro cara... O outro cara lá que analisou, ele acha que gostaria que o jogo tivesse um céu mais cinza. E aí ele coloca o céu azul como um ponto negativo. Então, às vezes a perspectiva de um ponto positivo e um ponto negativo é diferente. Então, a questão de nota, eu sempre recomendo você ler, né? Ler todo o review do que você só ficar focado na nota que foi dada. Mas, enfim, o jogo recebeu notas ali muito baixas. E pelos fãs, né? Porque pela crítica foi até normal. Mas os fãs tão reclamando muito da lacração do Last of Us, né? E é isso que a gente vai bater um papo aqui. Conversar um pouquinho sobre isso. O que eu achei, se realmente tem lacração no jogo. Eu sou um cara, sim, velho. Eu sou um cara relativamente tranquilo. Mas eu sei notar, pelo menos, quando algo tá forçado, sabe? Então... Enfim, eu vou dar a minha opinião. Esse vídeo aqui é bem a minha opinião mesmo. Até porque lacração pode ser algo bem relativo. Então, é bem a minha opinião. Sinta-se livre pra deixar a sua opinião. Mas deixa aí um comentário direito, mano. Sei lá, não chega só xingando porque você não concordou comigo, etc. Deixa um comentário aí, pelo menos, que faça sentido. Enfim, vamos falar, então, da lacração. Eu vou tentar evitar o máximo de spoilers aqui nesse vídeo também. Mas eu vou precisar falar de personagens. Eu vou precisar falar, na verdade, de três personagens do jogo. Sendo que um deles é um que aparece lá pra metade do jogo. Então, isso pode ser considerado um pouquinho de spoiler pra alguns. Mas eu não vou dar conclusões de pedaços de história desses personagens. Então, eu não vou explorar coisa da história. Eu vou falar, mais ou menos, o background de alguns personagens, assim, pra dar um contexto sobre esse assunto de lacração. Eu vou precisar fazer isso, tá? E no final, eu vou falar um pouquinho sobre o geral do jogo. O sentimento que eu tive. E aí, eu vou colocar spoilers nessa parte final. Mas eu vou avisar quando a gente chegar lá. Então, vamos lá. Falar da lacração do jogo. Primeiro, o que é lacração? Tipo, é tipo você querer usar frases de efeito. Usar argumentos já meio manjados. Só que com... Tipo, querendo fazer um efeito. Querendo chocar, talvez. Ou deixar uma aparência de... Tipo, dar um fora querendo argumentar. É tipo um fora argumentativo. Eu não sei se isso existe. Mas eu imagino lacração mais ou menos assim. O cara fala alguma parada que você não concorda. Aí você vai lá, chama ele de machista. E põe uma frase de efeito ali, criticando o cara. Então, você meio que, né? Lacrou. Pelo menos, eu entendo assim. Você querer meio que humilhar o adversário no argumento. E colocar ali a sua base, né? A sua base política. A sua base ideológica naquilo. Pra mim, isso é lacração. Pra mim, é forçar uma coisa goela abaixo de uma... Um X pessoa, sabe? Ainda nessa voz, eu não percebi isso. Em nenhum momento, por exemplo... A gente tem os três personagens que eu preciso comentar aqui. Primeiro, é a Ellie, né? Que ela é lésbica. E a Abby, que ela é uma personagem que tem um corpo muito forte, né? Então, parece um corpo muito masculino. Ela é mais forte até que os personagens masculinos do jogo. Isso não é lacração. Primeiro, que o fato da Abby ser forte... Em nenhum momento do jogo tem ela falando... Olha, eu sou forte. Eu sou mulher, mas eu sou forte. Olha como eu sobrepojo os homens. Os homens são muito mais fracos que eu. Pra mostrar que eu sou forte. Olha como sou uma mulher forte. Em nenhum momento tem isso no jogo. Em nenhum momento tem as pessoas criticando o porte físico dela no jogo. Você só vê um design diferente. Uma personagem forte. Mas você não vê em nenhum momento o jogo empurrando isso. Como... Ai, olha aqui como ela é diferente. Olha aqui como ela passa aqui. Preconceito por ter um corpo muito forte. Parecendo um corpo masculino. Olha isso. Você não tem isso no jogo. E eu acho que se tivesse isso mais forçado... Sim, poderia ser considerado, do meu ponto de vista, uma lacração. Mas você não tem isso no jogo. Tipo, em relação a hélice lésbica também, cara. Tipo, tem um momentinho no jogo, logo no início, tá? Que... Você tem um véio lá que ele é meio preconceituosão mesmo. Aquela coisa de tiozão. Mas você também não vê em nenhum momento isso sendo forçado pro espectador goela abaixo. É só uma personagem que gosta de mulher. E tipo, acabou. Tá ligado? Então não tem muito... Não tem essa força... É... Pra mim é uma forçação de barra, tá ligado? Eu acho que eu achei a palavra que eu queria desde o começo do vídeo. É basicamente uma forçação de barra. Ele quer forçar uma ideologia, uma coisa pra você. Eu não notei isso no The Last of Us. Porém, por outro ponto, eu notei que ele coloca muita representatividade. E eu acho que muita gente confunde representatividade com uma forma de lacração. O que eu acho que não é por aí. Então a gente tem, no caso que eu falei, a Ellie, que é lésbica. Já é uma representação aí. A Abby, que tem um corpo diferente do padrão. E tem o terceiro personagem, que é um trans. Então são essas três ali representações que a gente tem no jogo. Só que em nenhum momento eu senti isso sendo muito forçado. Sabe? Embora esse terceiro personagem, ele tenha ali meio que os acontecimentos ao redor do fato dele ser assim. Em nenhum momento é forçado o espectador isso. Você não sente... Caraca, tá forçando a barra aqui, velho. Nossa, isso aqui foi ruim, foi tenso, hein? Olha essa frasezinha aqui de efeito, mano. Não, eu não senti isso em nenhum momento, tá? Muito pelo contrário, você... Isso acaba se tornando algo secundário. Você meio que esquece que isso aconteceu. É só uma característica dos personagens. E você foca muito mais no desenvolvimento dos personagens. O que eu achei muito bom. Do que no próprio fato do que os personagens são. Fisicamente. Ou o gosto deles. É mais ou menos isso que eu senti jogando The Last of Us. Então, pra mim, tipo... Eu não achei lacração nenhuma. Eu achei que tem sim representatividade. Pro cara que, sei lá, velho. O cara que acha que... Pô, você não pode ter um personagem lésbico no jogo. O cara vai se incomodar. Isso eu não posso fazer, velho. Não tem nada que eu possa fazer. Eu não acho nada demais isso, tá ligado? Isso não atrapalha a história de forma nenhuma. Tipo, é isso mais ou menos o que eu penso. Sobre o que estão chamando de lacração, né? Porque eu acho que... Eu não sei. Eu acho que cada um interpreta. Interpreta a lacração de uma forma, né? Eu interpreto dessa forma. Pra mim, é frase de efeito. É... Querer arrasar numa frase. Colocar um negócio bonito. Se você... O cara olhar e falar... Ó, que argumento bom, hein? Ou a mina falando... Olha, como eu sou uma mulher poderosa, empoderada. Isso, pra mim, é uma forma de lacração. Essas frasezinhas. E você não tem isso no jogo, tá? Isso daí não muda nada. Não atrapalha nada. É uma coisa que você tem um personagem... Sei lá, velho. Um personagem que é roqueiro no jogo. Quem é roqueiro vai gostar. Tem um personagem que é fortona. Mulheres que gostam de malhar o corpo. Talvez se sintam identificadas. Então, é uma forma de identificar as pessoas. Isso não atrapalha a narrativa. E bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento que esse jogo me deu. Que agonia que me deu esse jogo. E aqui a gente já vai entrar nos spoilers. Então, se você quiser fechar o vídeo aí. E você quiser voltar depois no futuro. Sinta-se à vontade, tá? Sobre o que eu senti jogando esse jogo, né? Fora esse assunto meio polêmico aí. Teve gente reclamando que estragou a história. Eu não achei que estragou a história. Mas ele me fez ter um sentimento muito louco. Porque o jogo... Ele faz o seguinte. Ele coloca você em perspectiva da Abby. Que é outra personagem. Ela teve seu pai morto pelo Joel no primeiro jogo. É um cirurgião. Que quando você entra no final do jogo, do primeiro jogo, né? Pra salvar a Ellie que ia fazer a vacina ali. Ele chega matando todo mundo. E uma das pessoas que ele mata ali... O primeiro que ele mata é o cirurgião. E o jogo se gira ao redor disso. Que você tem a morte do Joey como alavancada inicial. Pros acontecimentos. E... Cara, foi muito... Eu achei legal a morte do Joey. Eu vi muita gente reclamando da forma que foi. Eu acho que não devia ser uma forma heróica. Sei lá. Vindo uma horda de zumbi. Ele falando... Vai todo mundo. E salvar todo mundo, assim. E ficar pra trás. Ah, foi mordido. Eu acho que isso seria sem graça. A forma como o Joey morreu foi meio que inesperada. Foi rápida. Foi... Sei lá. Tá. Eu concordo que ele se descuidou. Ele é um cara desconfiado. E ele chegou ali, tipo, junto com a Abby. Encontrou a Abby do nada. E foi pra onde ela tava com os amigos. Ele foi meio... Noob pra um cara que ele era. Muito experiente, né? Nesse mundo aí de Dressa Vaz muito louco. Mas... Foi assustador. Tipo, do nada eu já vi... Pá, menina tirando o Joey com a perna quase perdida ali. O que é isso, maluco? O que tá acontecendo aqui? Eu tava achando... Pô, será que é um sonho da Ellie? Alguma coisa? Que bizarro. Foi tudo muito rápido. E ela vai e pega lá... Pá, ataca o de golfe no... Porra, mano. Que doideira, mano. E eu acho que isso foi muito bom. Porque isso surpreende você. Eu fiquei assim, né? Falando, pô... Como que o Joey vai sobreviver sem perna aqui agora, né? Porque ele vai escapar. Tá bem no começo do jogo ainda. Ele vai ficar ferrado. Mas ele vai escapar. E quando eu vi, falei... Caraca, não é que o bicho morreu mesmo? Assim, de graça? Rápido, assim? Pô, de repente... E aí, né? A Abby, que mata o Joey... É... É outra personagem que a gente joga. Que a gente tem outro ponto de vista dela. E... Foi o que me deixou muito louco. Jogando esse jogo. Porque... Tipo assim, no início eu vi a Abby matando o Joey. Eu falei... Caralho, mano. Eu quero pegar essa desgramada. Arrancar unha por unha. Por ela ter matado o Joey. Caçar ela. Me vingar da forma mais doce possível. Eu quero fazer essa menina em pedacinhos. Porém, quando o jogo te coloca pra você jogar como ela. Na perspectiva dessa personagem. Eu comecei a mudar um pouco. E o jogo fez isso. Eu fiquei meio bolado com o próprio Joey. Falei... Pô, Joey. O jogo tá me fazendo ter um pouco de carinho por essa personagem. Que eu tava odiando no início. E é engraçado. Porque você tem meio que essa perspectiva. Porque a Ellie tá caçando ela. Tá caçando os amigos dela. E quando você tá com a Ellie caçando. Você consegue ver algumas pessoas gritando nomes. Por exemplo. Tem uma hora que teve um cachorro que foi atrás de mim. Que eu matei o cachorro. E a menina gritou lá. Não! Urso! Que era o nome do cachorro. E quando você joga com a Abby. Esse cachorro que apareceu numa cena de tirar alguém gritando. Ele tava lá. Ela brinca com o urso. Que é o nome do cachorro. E é muito bizarro isso. Porque você fala. Caraca, mano. Eu matei esse cachorro. Tipo. Era pra mim mais um NPC ali que eu tava lutando. E não. Ele tem todo um background ali no outro lado. No outro lado de vista. E aí quando você joga com a Abby. As paradas mudam um pouco. Porque você entende o motivo dela. O Joey matou o pai dela. E meio que você fica falando. Pô, cara. Amei que a vingança dela foi justa. Foi justa essa vingança dela. E pô, cara. Sei lá. Eu acho que. Se eu soubesse os motivos. Talvez eu não queria a vingança. Se eu fosse a Ellie. Não sei. Mas meio que você fica assim. Você não fica tanta pena do Joey. Porque o Joey. Ele quis salvar a Ellie. Mas ao mesmo tempo. Eu acho que ele fez merda. Do meu ponto de vista. Ele poderia ter conseguido a cura. Pra salvar a humanidade. E ele não precisaria ter matado o pai da garota. Então. Ele agiu. Por impulso. Agiu de forma egoísta. Porque a Ellie queria. Salvar a humanidade. Tudo isso pra salvar a Ellie. Então ele agiu de uma forma egoísta. E ele meio que pagou por esse preço. Então eu comecei. A refletir sobre isso. No começo que se tornou raiva. Começou a se tornar reflexão. E aí depois, cara. Que. A Ellie mata os amigos da Abby. E você na visão da Abby. Que começa a conhecer seus amigos. Ver seus amigos morrer. Você começa a nutrir um ódio pela Ellie. Eu achei isso. Eu senti isso. Eu não sei se todo mundo que joga sente isso. Mas eu comecei a ficar assim. Caraca, mano. Eu quero encontrar a Ellie. Eu quero meter umas porradas na Ellie. Tá ligado? Eu comecei a sentir isso. E olha que eu gosto da personagem. Até que o jogo foi chegando no clímax. Em que a gente tem a luta final da Abby contra a Ellie. Que você como Abby luta contra a Ellie. E essa luta. Aí a Abby. Você vê que a Abby não é uma personagem malvada. Porque ela deixa a Ellie viver de novo. Ela não mata a Ellie. Deixa a Ellie viver. E a princípio acabou ali. Só que não, mano. A Ellie vai atrás de novo. Da Mina. Depois de ser espancada. De novo, né? Porque ela quer a vingança. E aí nesse momento eu comecei a falar. Pô, mano. Tá forçado aqui a Ellie já. Pô, ela já... Ó. Ela praticamente teve a vingança. Porque tipo... A Abby matou o Joel pra ela. A Abby matou praticamente todos os amigos da... Da... Da Abby. Então foi meio que a vingança justa. Só que ela não. Ela queria tirar a vida da Abby a qualquer custo. E ela larga a família. Larga tudo pra ir atrás. E nesse momento eu comecei a... Tipo... Minha simpatia caiu muito. Já tava em queda. Caiu muito pela Ellie. Foi bizarro isso. Aí eu comecei a torcer pra Abby. No final tem outra luta, né? E eu torci. Eu juro que eu torci. Nesse momento, na última luta. Eu controlei a Ellie, né? Pra lutando contra a Abby. E no fundo eu torci. Pra eu perder aquela luta. Pra Abby ganhar. E matar a Ellie. Eu tive esse sentimento. E aí eu fiquei falando. Caraca, mano. Que louco, né? Tipo, no início do jogo. Eu tava putaço com a Mina. Queria que a Abby estrambelhasse a Mina. De qualquer forma. Ela matou o Joel, tá ligado? E no final eu praticamente... A Mina se tornou pra mim o melhor personagem do jogo. E eu comecei a gostar dela. E ter ódio da Ellie, velho. O jogo fez uma parada muito louca. É, eu gostei muito disso. E... Bem, no final. Ninguém mata ninguém. A Ellie acaba desistindo. Ela vai pra puta que pariu pra seguir a Mina. Chega lá. Perde os dedos. Desiste. E volta pra casa. A família já não tá mais lá, né? A Dina. Que é a Mina e o filho. O filho dela, né? Da Dina. Que tá vivendo a Ellie. A filha da Dina e ela. E no final, tipo... A Dina foi embora. Então a Ellie perdeu. Perdeu a mulher. Né? Perdeu a esposa. Perdeu os dedos. Perdeu a dignidade. E perdeu o meu carinho por ela. Porque, mano... Eu realmente não consegui mais ter afeição pela Ellie. Depois que eu comecei a ver os outros pontos de vista. O que foi algo bem interessante comigo. Então esse daí foi o maior rebuliço. De sentimentos que eu tive em relação. A jogada The Last of Us 2. Foi legal. Ver essas duas perspectivas. Eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante da história também. Eu gosto um pouco mais da história do 1. Mas eu achei essa história realmente muito boa. Não é uma história ruim. Não achei que, tipo... Essas coisas que muita gente tá considerando lacradora. De forma nenhuma atrapalha no enredo geral da história, cara. Se você é um cara meio, sei lá, conservadorzão. Cara, dá uma chance pro jogo. Você não... Eu acho que você não vai ficar puto com o jogo. É sério mesmo. Vai com fé. Vai com fé que o jogo é interessante. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscreve aí no canal. Foi bom o bate-papo aqui com vocês. Se quiser deixar a opinião de vocês aí embaixo também. Sejam bem-vindos aí. Pode deixar tranquilamente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. Abraços e fui.